Atenção amigo produtor rural, a Receita Federal anunciou adiamento na data de entrega da Declaração do Imposto de Renda. O repórter Maico Adão tem os detalhes. Olá Grazi, é isso mesmo. O prazo de entrega para a declaração foi prorrogado até o dia 31 de maio. Segundo a Receita Federal, o objetivo é reduzir os impactos que a pandemia da Covid-19 pode causar no preenchimento das declarações. Já que alguns órgãos e empresas não estão com os serviços de atendimento completamente normalizados. Mas atenção, para quem perder essa data, vai ser cobrada uma multa de atraso de 1 a 20% sobre o imposto devido. Vale lembrar ainda que a declaração é obrigatória para o produtor rural que teve renda bruta superior a R$ 142.798,50 no ano passado. Ainda segundo a Receita Federal, a estimativa é que cerca de 32 milhões de contribuintes, dentre eles os produtores rurais, entreguem as declarações esse ano. Então, reforçando mais uma vez, o prazo foi prorrogado até o dia 31 de maio. Então já anota aí na sua agenda para não perder essa data. Maicon Adão, para o Balanço no Campo.